Música Senhoras senadoras, senhores senadores, meus concidadãos, a qualificação do ensino básico, o projeto Pátria Educadora é, de fato, uma obra de construção nacional. É a prioridade do governo federal e deve ser a prioridade de toda a nação. De todas as causas brasileiras, é esta, singularmente, que tem o maior potencial para unir o país. E é a mais decisiva para o nosso futuro. Então, nesta minha explanação, destinada a suscitar o debate entre nós, percorrerei quatro passos. Em primeiro lugar, algumas preliminares, destinadas a dissolver mal-entendidos que surgem no curso do debate. Em segundo lugar, os pontos de partida, as premissas da proposta. Em terceiro lugar, os eixos que definem o conteúdo deste projeto. E, em quarto lugar, os obstáculos a transpor, para a sua execução. As preliminares, em primeiro lugar, entender que o documento que foi amplamente difundido e que está em suas mãos, não é o anúncio de uma política pública acabada. É um texto preliminar, destinado a provocar um debate, um debate nacional. A qualificação do ensino básico não é apenas um plano do governo que está momentaneamente no poder. É um projeto de Estado. Um projeto de Estado destinado a sobreviver ao atual governo e a receber amplo apoio majoritário no país. De todas as correntes de opinião e de todas as forças políticas, independentemente de apoiarem ou não o atual governo. A nossa tradição no Brasil, em matéria de formulação de políticas públicas, é adotar um processo decisório fechado. O governo delibera as políticas públicas reservadamente, temendo que qualquer revelação de desavença dentro do governo sirva como uma brecha que a oposição possa aproveitar. A construção de projetos de Estado, porém, é incompatível com o processo decisório fechado. Um projeto de Estado exige para a sua construção um processo decisório aberto que engaje todas as instâncias do Estado e todas as vozes da sociedade na formulação do projeto. Mas, como estamos desacostumados ao processo decisório aberto, a difusão de ideias preliminares, como temos feito aqui com respeito à Padre Educadora, pode causar um estranhamento. Paciência. Se quisermos ter no país projetos de Estado, precisamos acostumar-nos ao processo decisório aberto. A segunda preliminar tem a ver com o papel da Secretaria de Assuntos Estratégicos e sua relação com o Ministério da Educação. A Secretaria de Assuntos Estratégicos assessora a Presidenta da República. Agora, a nossa tarefa principal é assessorá-la e trabalhar com todos os ministros na construção de uma nova estratégia de desenvolvimento nacional. Uma estratégia pós-ajuste fiscal. Ajuste fiscal não é agenda nacional. É preliminar e indispensável de uma agenda nacional, mas é apenas isto. Começamos a construir uma estratégia de desenvolvimento nacional baseada na ampliação de capacitações educacionais e de oportunidades econômicas. Portanto, uma democratização da economia do lado da oferta e da produção e da educação e não apenas do lado da demanda e do consumo. democratizá-la do lado da oferta é que a democratização da demanda se pode fazer só com dinheiro, enquanto que a democratização da oferta exige inovações institucionais. É neste contexto que a Secretaria de Assuntos Estratégicos trabalha o projeto Pátria Educadora. Quem conduz o projeto é a Presidenta da República. O projeto é o projeto dela e de todo o governo. Desde o início, a Secretaria de Assuntos Estratégicos trabalha em sintonia com o Ministério da Educação na formulação deste projeto. O Ministério participou desde o início de todos os passos de formulação. A colaboração entre a Secretaria de Assuntos Estratégicos e o Ministério da Educação foi apenas momentaneamente perturbada pela sucessão que ocorreu durante estes meses na condução daquele Ministério. É ao Ministério da Educação que caberá, evidentemente, executar junto com os estados e os municípios este projeto, uma vez que ele seja definido e transformado em iniciativa do governo e em conjunto de ações legislativas. A terceira preliminar tem a ver com a relação entre a Padre Educadora e o Plano Nacional de Educação. Esta proposta se destina a executar o Plano Nacional de Educação. Não tem contradição com o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei arcabouço. Define metas e procedimentos. As metas definidas no Plano Nacional de Educação são, sobretudo, metas quantitativas que têm a ver com o acesso à educação. A premissa do projeto Padre Educadora é que a onda de ampliação ao acesso tem de ser agora seguida por uma onda de qualificação, de qualificação do ensino básico. Quando o Plano Nacional de Educação se refere a metas qualitativas, refere-se a tais metas de forma genérica, como, por exemplo, dizer que há de haver uma qualificação do professorado. Ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Educação invoca certos conceitos abstratos, como o conceito do regime de cooperação dentro da federação, mas não dá conteúdo a estes conceitos. O grande perigo seria interpretar o Plano Nacional de Educação como se fora um projeto de transformação qualitativa no ensino, quando, na verdade, é apenas a organização do arcabouço processual e a definição das intenções ou das metas, sobretudo, quantitativas. Agora vem a ação. E o momento da ação é o momento do projeto Padre Educadora. A quarta preliminar tem a ver com a relação entre o projeto Padre Educadora e os cortes impostos pelo ajuste fiscal. Ministro, só um segundinho. Eu quero convidar a senadora Simone Tevez, que fala das notícias, a senhora da Pérez de Contraícias, a senhora da Pérez de Contraícias, que fala sobre a relação entre o projeto de trabalho. Pois é. O ajuste fiscal indispensável à subsequente estratégia de desenvolvimento do Brasil exige corpos, exige sacrifício de todos, em todos os setores. Não há contradição entre a necessidade de absorver esses cortes e o compromisso com o projeto de qualificação do ensino básico. Em primeiro lugar, porque os cortes são de curto prazo e temporários, enquanto que o projeto Padre Educadora é de médio e longo prazo. Em segundo lugar, porque os cortes têm a ver com projetos como o FIES e o PRONATEC, que se destinam a ampliar o acesso ao ensino. O projeto da Pátria Educadora tem a ver com a qualificação do ensino. E, em terceiro lugar, porque muitas das medidas propostas no projeto Padre Educadora não custam um único centavo. São medidas normativas, como, por exemplo, o desenho da cooperação federativa na educação pública. O Brasil conseguiu, no último período histórico, um imenso avanço no acesso à educação. Mas, agora, a onda da ampliação do acesso tem de ser seguida por uma onda de qualificação do ensino. Com esta observação, chego ao segundo passo da minha explanação. E passo das preliminares para os pontos de partida. Compreender os pontos de partida deste projeto é tão importante quanto entender o seu conteúdo programático. O primeiro ponto de partida é que, como eu tenho insistido, a situação qualitativa do ensino básico no Brasil é calamitosa. Reitero a palavra. É calamitosa. Mas não é calamitosa de agora ou recentemente. É calamitosa historicamente. Não há como negar ou desmerecer o imenso avanço que o país conseguiu na ampliação do acesso. Agora, porém, que avançamos muito na ampliação do acesso, temos que mudar o foco e focar na qualidade do ensino público. Há muito a fazer ainda em matéria de acesso. Mas não podemos esperar para tratar da qualidade. Não podemos esperar, porque a situação qualitativa do ensino brasileiro é uma ameaça ao futuro do país. Eu vou dar um exemplo. No final do ensino médio, Algo como metade dos alunos tem dificuldade em ler. Eu não digo em entender, em ler um texto elementar. E a outra metade? A metade que consegue ler tem dificuldade em entender. Se alunos desta outra metade são convidados a interpretar o texto, tipicamente oscilam entre duas abordagens. De um lado, tendem a repetir o conteúdo do texto. E, de outro lado, entendem o exercício da interpretação como um convite para uma livre associação de ideias. Embarcam no devaneio. Oscilam, portanto, entre a repetição e o devaneio. Não conseguem fazer o que é necessário. De compor o texto analiticamente em seus elementos para poder criticá-los, para poder recombinar estes elementos, para poder mobilizar a interpretação do texto a serviço do pensamento. Que futuro pode ter um país no qual a maioria das pessoas não conseguem lidar construtivamente com o pensamento escrito? Terá de exportar minério de ferro e soja e pouco mais. Essa é a ameaça ao futuro nacional. E todos nós temos de nos rebelar contra esta situação. Esta indispensável rebeldia não deve servir como pretexto para explorações políticas. Pelo contrário, deve ser razão para a união nacional em torno de um projeto de construção nacional. O segundo ponto de partida é o reconhecimento de que estes grandes avanços, de que esta situação calamitosa coexiste com alguns grandes avanços que conseguimos episodicamente ou em pontos específicos do país. Estes avanços localizados foram, em grande parte, alcançados sob a égide daquilo que se poderia chamar o paradigma empresarial. É um paradigma que define padrões de desempenho, insiste na meritocracia, por exemplo, na escolha de diretores, e organiza incentivos e mecanismos de cobrança. O paradigma empresarial produziu avanços, mas estes avanços são muito limitados e não servem como guia para um projeto nacional de qualificação do ensino básico. Em primeiro lugar, porque a sua eficácia rapidamente se esgota. Em segundo lugar, porque a eficácia tende a ser maior nos degraus inferiores do ensino básico do que nos degraus superiores. Em terceiro lugar, porque este paradigma empresarial deixa intocado o currículo, a maneira de aprender e de ensinar no Brasil. E em quarto lugar, e mais fundamentalmente, porque estas iniciativas localizadas, inspiradas pelo paradigma empresarial, não bastam para inspirar uma mobilização nacional, uma mística, capaz de vencer os preconceitos e os interesses contrários a um grande projeto transformador na instituição pública. nós precisamos, portanto, ultrapassar os limites do paradigma empresarial. O terceiro ponto de partida é que o projeto de qualificação do ensino básico exige uma reorientação radical do paradigma curricular e pedagógico. A característica saliente da educação do Brasil tem sido o enciclopedismo raso e a decorepa. É um ensino dogmático dedicado dedicado à memorização enciclopédica em grande parte. Assim tem sido historicamente. esta orientação pedagógica é incompatível com as exigências da ciência contemporânea e da produção contemporânea. Ela é uma forma exagerada ou degenerada de um modelo francês do século XIX. e ao mesmo tempo esta maneira de ensinar e de aprender contradiz os pendores dominantes na nossa cultura. O Brasil é uma grande anarquia criadora onde o sincretismo é ao mesmo tempo o problema e a solução. Esta maneira de ensinar e de aprender é a negação de nós mesmos. É como se no nosso país afortunadamente sem guerras tivéssemos decidido guerrear contra nós mesmos e transformar as crianças brasileiras de hoje em crianças francesas do século XIX. Temos de acabar com isso. É uma camisa de força que suprime a criatividade do país. Agora é o momento de tirar a camisa de força. O quarto ponto de partida deste projeto é uma concepção do que deve ser um sistema nacional de ensino. Do sentido em que deve ser um sistema e do sentido em que não deve ser um sistema. A educação no Brasil historicamente tem sido ao mesmo tempo desorganizada e uniforme. Nunca houve um sistema nacional de ensino no Brasil. Nem sequer houve um currículo nacional. O verdadeiro currículo no Brasil é o livro didático. mas ao mesmo tempo paradoxalmente esta educação desorganizada que não tem sistema nacional tem sido muito uniforme. Uniforme em práticas lenientes com a mediocridade. E nesta combinação de desorganização com uniformidade o Brasil não tem sido muito diferente de outro país grande desigual e federativo os Estados Unidos. A primeira vista agora que temos como tarefa organizar o Sistema Nacional de Educação pode parecer que devemos substituir a uniformidade desorganizada por uma uniformidade organizada. Mas este não é o objetivo. O objetivo é substituir a uniformidade desorganizada por uma diversidade organizada. Construir dentro da federação um sistema que seja capaz de acomodar divergências e experimentos e portanto de evoluir. Esta é a razão profunda para rejeitar a ideia da federalização do ensino básico. Não é apenas porque somos um país imenso e diverso. É porque temos um interesse nacional em aprofundar o impulso experimentalista e evitar de tirar uma camisa de força apenas para impor outra. Agora no Brasil em diversos estados e municípios da federação há experimentos muito promissores na educação. Temos que cuidar para que a definição da base nacional comum o novo currículo nacional não imponha a todo o país um sistema que fique aquém desses avanços experimentais que já conseguimos em diversas partes do país. agora passo para o terceiro momento da minha explanação. Havendo tratado das preliminares e dos pontos de partida abordo os eixos que definem o conteúdo programático desta proposta apenas preliminar desta proposta que não é o anúncio de uma política de Estado mas ao contrário uma provocação para engajar todas as instâncias do Estado e todas as vozes da sociedade na construção desse projeto de Estado. O primeiro eixo é o desenho da cooperação federativa sem organizar a cooperação dentro da federação não podemos ter grandes avanços em matéria de qualificação do ensino básico. Tudo depende da maneira pela qual o governo federal os Estados e os municípios trabalharem juntos. e há duas formas de cooperação federativa ambas importantes. Primeiro a cooperação vertical entre os níveis da federação e segundo a cooperação horizontal entre os Estados e entre os municípios. Há que se organizar a cooperação federativa e aqui eu vou tratar agora abreviadamente do desenho da cooperação vertical dentro da federação. A cooperação federativa vertical entre os três níveis da federação tem três elementos avaliação redistribuição e recuperação ou rescate. a avaliação é a área onde mais avançamos. Estamos na vanguarda mundial em matéria de avaliação na educação. Mas há algo a acrescentar. Não adianta fomentar o experimentalismo inovador se não contarmos com mecanismos para identificar os experimentos que funcionam e para difundir-los dentro da federação. Portanto, uma organização existente como o INERC assume esta tarefa ou criamos outras entidades para desempenhá-la. o segundo elemento na cooperação federativa vertical é a redistribuição de recursos e eventualmente até de quadros de lugares mais ricos para lugares mais pobres. o FUDEB tem um sentido levemente redistribuidor porque eleva os estados mais carentes a um patamar mínimo de investimento federal. Mas nós precisaríamos contar com mecanismos muito mais fortes de redistribuição federativa. E há diferentes maneiras de fazê-lo. Fortalecendo o FUNDEB, promovendo iniciativas redistribuidoras que sejam financiadas pelo FND ou criando um terceiro fundo de orientação ostensivamente redistribuidora. O terceiro elemento no desenho da cooperação federativa é o mais polêmico, mas não há como evitar. É a recuperação ou o resgate. O que fazer quando uma escola ou uma rede escolar local repetidamente caia abaixo do patamar mínimo aceitável de qualidade. O princípio é que a qualidade da educação que uma criança brasileira recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. o direito da criança se sobrepõe às prerrogativas do gestor. O governo federal, os estados e os municípios podem, numa primeira etapa, trabalhar juntos para apoiar as escolas e as redes escolares em situação crítica. Muitas estão no norte e no nordeste do país. e este trabalho conjunto pode ser depois organizado em instituições colegiadas com a participação conjunta do governo federal dos estados e dos municípios por analogia às comissões intergestórias do SUS. Mas suponha que este apoio depois de certo tempo não consiga resolver o problema e tirar a escola ou a rede escolar local do estado crítico. Aí é preciso decidir. Não se trata de propor uma intervenção federal. Trata-se de organizar uma ação transfederal, uma cooperação federativa para assumir temporariamente aquela rede escolar em situação crítica, mobilizar recursos humanos e financeiros adicionais e devolvê-la consertada. ou fazemos algo parecido a isto ou dizemos é azar da criança. Tentamos apoiar aquela escola, aquela rede escolar local e não conseguimos. O princípio geral é o compromisso de reconciliar dentro da federação padrões nacionais de investimento e de qualidade com a gestão das escolas pelos estádios e os municípios. É para isto que precisamos desse terceiro elemento de recuperação ou de resgate no desenho da cooperação federativa. este desenho com os três elementos que eu acabo de descrever pode avançar em três etapas. Uma primeira etapa é de mera reorientação de práticas sem mudar qualquer lei e muito pode ser conseguido por estas medidas infralegais. Por exemplo, governo federal trabalhando junto com os quadros dos estados e os municípios. Uma segunda etapa é uma etapa de revisão das leis. Por exemplo, desdobrar em lei o regime de cooperação invocado, porém, não descrito ou organizado pelo Plano Nacional de Educação. E regulamentar em lei o artigo 23 da Constituição Federal que trata das competências comuns dentro da Federação. Uma terceira etapa lá na frente, num outro momento histórico, é debater eventuais revisões constitucionais se forem necessárias para aprofundar o movimento da cooperação federativa em educação como em outros setores das políticas públicas. O segundo eixo programático da pátria educadora tem a ver com o currículo e com a maneira de aprender ensinar. Há um consenso emergente que precisamos promover um enxugamento curricular decisivo, romper com esse enciclopedismo raso. A partir deste consenso surgem, porém, três debates. E da definição desses três debates, dependerá o que fizermos em matéria de reorientação pedagógica e curricular. O primeiro debate tem a ver com a questão o que deve substituir a enciclopédia grande que agora é o conteúdo curricular da educação brasileira. A primeira tese ainda predominante é que a enciclopédia grande deve ser substituída por uma enciclopédia menor. Um rol de conteúdos consagrados não é no meu ponto de vista pessoal e esta não é ainda uma visão consolidada dentro do governo ou muito menos no país. A melhor posição é substituir o enciclopedismo seja grande ou pequeno por um currículo organizado com uma sequência de capacitações analíticas focadas nas competências analíticas centrais como são a interpretação da palavra escrita e o raciocínio lógico e matemático. uma sequência de capacitações de competências analíticas. É claro que não se adquirem competências analíticas num vazio de conteúdo. Mas não precisa haver e talvez não deve haver um rol de conteúdos consagrados o que vale em matéria de conteúdo para a aquisição de competências conceituais. Não é abrangência, é profundidade. Um ideal de aprofundamento seletivo, itinerante ou mutável, um ensino organizado em torno de projetos. este ideal de aprofundamento seletivo se contrapõe à tese da enciclopédia menor. Agora vem um segundo debate. O segundo debate é se deve haver uma única sequência para todos os alunos ou se deve haver dentro da educação uma variedade de sequências. Por exemplo, para os alunos que encontram dificuldade em progredir dentro daquela sequência padrão, sequências alternativas. se o aluno não aprendeu a primeira vez por um método, o que adianta ficar insistindo vinte vezes no mesmo método que não deu certo para ele? É tentar um outro caminho. E para os alunos que demonstram uma vocação extraordinária em determinado campo, sequência para poder aprofundar a sua vocação. Vou dar um exemplo em matemática. Se o aluno tem uma vocação matemática, por que ter de aguardar o ensino superior para encontrar a matemática abstrata? Por que não poder ser introduzido a aritmética ou a álgebra por meio da matemática abstrata, como se faz em vários países, por exemplo, a China? Aí surge um problema penoso, um problema controvertido, um problema candente em todas as grandes democracias do mundo. Reconciliar o compromisso com a igualdade universal, com o reconhecimento dos talentos individuais. Há dois equívocos a evitar. Um equívoco é confundir igualdade com nivelamento e uniformidade. O outro equívoco é sacrificar o compromisso igualitário ao elitismo. Temos que encontrar um caminho e o caminho não está em suprimir a genialidade, em prejuízo de todos, não apenas dos gêmeos. Os nossos Dorwins e Newtons baixaram a sepultura sem se haverem descoberto. Esta é uma realidade intolerável no Brasil. Aí surge um terceiro debate, muito ligado ao segundo. um ensino ambicioso e exigente não pode ser acessível apenas aos filhos da classe média ilustrada. Tem que ser acessível a todos. Nós sabemos por investigação empírica em todo o mundo, que numa sociedade de classes, os filhos das classes mais pobres, da massa trabalhadora, enfrentam certas inibições precognitivas com mais frequência do que os filhos da classe média. Há certas capacitações de comportamento que têm de ser combinadas com as competências analíticas. Sem essas capacitações de comportamento, o ensino analítico não pode ser integralmente aproveitado. E há duas grandes capacitações de comportamento, duas famílias de capacitações que parecem especialmente importantes. a primeira família são as capacitações de autodisciplina. Não é a disciplina vinda de fora, é a disciplina que o aluno, a pessoa se impõe a si mesma. Está ligado à ambição, à aspiração, à inquietude, à autoestima. a experiência mundial comprova que um elemento crucial no fomento dessa capacitação de autodisciplina é o vínculo entre a escola e a família. quando a família é muito pobre e desestruturada, quando, por exemplo, a mãe tem de se dividir entre zelar pelos filhos e trabalhar, a escola precisa buscar a família, proativamente construir um vínculo com a família, assumir algumas das responsabilidades da família e trazer a criança para a escola num turno escolar ampliado. A segunda grande família de capacitações de comportamento tem a ver com a cooperação, a capacidade de cooperação. Tudo na ciência contemporânea e na produção inovadora depende da cooperação. E há uma espécie de hierarquia de formas de cooperação. As formas mais primitivas de cooperação são as formas hierárquicas, sob comando e controle. As formas mais avançadas são as formas horizontais que dispensam a imposição de cima. a cooperação é a chave. A maneira de fomentar a capacidade de cooperar não é a escola doutrinar a cooperação, é a escola exemplificar a cooperação. Toda a educação deve ser organizada em base de práticas cooperativas, equipes e redes de alunos e de professores. Esta é a maneira pela qual os indivíduos possam reciprocamente superar e corrigir seus defeitos. Escapar das suas limitações. A cooperação como base da sala de aula é a alternativa ao que temos historicamente, que é a combinação do individualismo e do autoritarismo. O professor fica na frente na lousa e um aluno confinado à sua mesa afundando no isolamento e no tédio. O terceiro eixo do conteúdo programático desta proposta preliminar da pátria educadora tem a ver com a qualificação dos professores e dos diretores. É uma vasta tarefa. Nós temos no ensino básico dois milhões de professores. Não há uma bala de prata, não há uma solução mágica. nós temos de decompor um problema aparentemente insolútil em partes menores e relativamente mais solucionáveis. Uma maneira de começar é definir o que queremos do professorado, que tipo de professorado queremos. em primeiro lugar, nós queremos um professorado que seja uma carreira, uma profissão atraente e respeitável. Daí a conveniência do governo federal propor aos estados e aos municípios mediante mecanismos de adesão diretrizes de uma carreira nacional de professor. Não é federalizar a carreira, é propor as diretrizes. E nesta carreira não podemos permitir que o debate a respeito das diretrizes seja devorado pelo debate a respeito do piso salarial. O piso salarial é um tema importante, porém subsidiário. e o piso precisa ser definido de uma forma que permita uma adequada progressão dentro da carreira e que respeite as diferenças regionais. Em segundo lugar, nós queremos um professorado composto por gente que entende aquilo que vai ensinar. e a melhor maneira de o professor se formar é formar-se nos departamentos das respectivas disciplinas. Não formar-se apenas em escolas separadas, apenas para professor. mais de 90% dos professores do nosso ensino básico são formados em instituições privadas de qualidade muito variada. Se essas instituições são financiadas pelo Estado brasileiro, o Estado tem de exigir como contrapartida ou condição do financiamento público, critérios de desempenho ou de qualidade. Em terceiro lugar, nós queremos que os nossos professores não sejam formados apenas em determinados campos do conhecimento como cientistas, mas que sejam formados também na prática do ensino. e daí o papel das escolas de pedagogia. Elas não podem frequentar apenas as filosofias da educação. Elas têm de oferecer uma aprendizagem prática e que contemplem estágios práticos nas nossas salas de aula. O projeto PIBID do Ministério da Educação é uma vanguarda nesta orientação. O programa de iniciação à bolsa docente. sob orientação, o estudante de pedagogia adquire prática didática na base. e o quarto objetivo que devemos querer do professorado é o mínimo de versatilidade. em princípio o professor não deve ser formado numa única disciplina isolada. No mínimo deve ser formado num campo de conhecimento. E além das vantagens intelectuais dessa formação mais abrangente há uma grande vantagem prática. A vantagem prática é que o professor com esta versatilidade mínima não terá de trabalhar em várias escolas. Trabalhará numa única escola que será a sua comunidade com a qual ele se comprometerá. Será o seu mundo. A partir dessas orientações gerais surge a ideia de formar centros de qualificação avançada dos professores em meio de carreira e centros regionais de formação dos diretores. Os centros de qualificação avançada dos professores fomentando o experimentalismo pedagógico. e o diretor? O diretor é uma figura central na escola, é o líder da escola. A cultura da escola tende a refletir em grande parte um diretor. E há uma experiência mundial reveladora da eficácia de centros específicos destinados a formar os diretores. Nós podemos imaginar duas etapas. Numa primeira etapa os centros de formação de diretores trabalham apenas com diretores já em exercício. Numa segunda etapa trabalham com candidatos a diretores. O governo federal não pode impor aos estados federados um único critério um único mecanismo de seleção dos diretores. Há uma grande variedade de métodos de seleção no país inclusive a eleição. Mas o que o governo federal poderia propor aos estados federados e aos municípios é que todos os diretores sejam escolhidos entre candidatos habilitados por uma formação anterior nesses centros. Aí ajuda a assegurar um critério mínimo de formação e de compromisso com o ideário que motiva todo este projeto. Chego agora ao quarto eixo programático da proposta da Padre Educadora o aproveitamento das tecnologias contemporâneas. A tecnologia não é uma panaceia. Nós aprendemos no Brasil e em todo o mundo que simplesmente colocar computador e tablet na sala de aula não produz resultado. É um investimento com pouco resultado ou resultado nulo. mas há um grande potencial das tecnologias das aulas em vídeo das humanidades sobretudo e dos softwares progressivos e interativos no ensino da matemática das ciências naturais e das línguas. matemática inspiração pode vir de fora e sacudir a mediocridade na sala de aula. A fecundidade das tecnologias não é uma constante é uma variável e ela depende sobretudo de dois fatores. o primeiro fator é a prática cooperativa na educação. Quanto mais a educação for organizada de maneira cooperativa, maior o potencial para aproveitar as tecnologias. E o segundo fator é da cultura da escola. Quanto mais prevalecer na escola uma atitude experimentalista, antidogmática, mais promissor o uso destas tecnologias. Acabo de esboçar os quatro eixos desta proposta preliminar. Agora, por fim, havendo abordado as preliminares, os pontos de partida e os eixos programáticos, trato de obstáculos a transpor. Há três perigos que me afligem, que me afligem mais do que todos os pedagógicos, primeiro problema é que um projeto ambicioso como este de transformação até radical da educação básica exige para sustentá-la uma vanguarda pedagógica. Um projeto como este não pode ser construído na prática por um pequeno círculo de políticos, burocratas, ideólogos e visionários. Há de haver algumas centenas ou até milhares de pessoas que construam este projeto dentro do país. pedagógico eu não vejo esta vanguarda pedagógica claramente configurada no Brasil. Nós teremos que construí-la no meio do caminho. o segundo problema, o segundo obstáculo a transpor é que a rebeldia necessária ainda não foi abraçada pelo povo brasileiro. Quando a população é consultada em pesquisas de opinião, a respeito da educação pública, algo como a metade ou mais da metade diz que a educação é boa. O país não vê. O país não vê a realidade calamitosa da qualidade do ensino baixo. Os brasileiros regularmente identificam as suas prioridades como saúde e segurança e a educação lá embaixo. Não basta persuadir a nação de que a educação é decisiva para o futuro nacional. É preciso que haja uma identificação pessoal íntima com a causa da educação. E esta identificação começa numa conversão de consciência. A educação não é apenas para criança. A educação na juventude é o início de um processo de engrandecimento pessoal. escola numa democracia não é para ser o instrumento da família ou instrumento do Estado. A escola é para ser a voz do futuro. A escola é para reconhecer em cada aluno um profeta tartamudo e lhe dar os instrumentos de ter voz e ficar grande. A partir do momento em que a nação compreender esta realidade íntima existencial da educação, que a educação tem a ver com sermos pequenos ou sermos grandes, como pessoas, não apenas como país, teremos construído uma das bases indispensáveis à transformação do ensino básico. O terceiro obstáculo tem a ver com a organização do debate, do debate nacional. Serei frango, se o debate for dominado, apenas pelos agentes tradicionais que tratam dos problemas da educação do Brasil, ganhará em cada área do debate o lado pior. A única maneira, a única maneira de promover o debate é acender as luzes e ampliar radicalmente o rol dos participantes. É chamar o país todo a participar do debate. E daí a necessidade, por toda a estranheza que provoque, de insistir naquilo que chamei do início o processo decisório aberto. Ao Senado, peço que participe e que ajude a chamar toda a nação a participar desta obra libertadora. Tchau,